O julgamento no STF sobre o porte pessoal de maconha foi marcado por uma série de deboches por parte dos ministros. Flávio Dino falou sobre a voz roca do ministro Alexandre de Moraes. Presidente, boa tarde. Eu prometo falar pouco porque a voz está ruim. Não é nem cantoria, nem cigarro. Cantou evidências, presidente, ontem. Presidente, eu só queria relembrar três pontos rápidos. Já o ministro de Astófoli chamou o ministro Alexandre de Moraes de sensor-geral da República. Eu sei que tomei bastante tempo da corte, mas como geralmente na média eu costumo seguir ou o relator ou a divergência, eu penso que na média de tempo eu tenho algum crédito nesse plenário para me pronunciar. O nosso sensor-geral da República está aqui a duvidar disso. E aí, Piotr, sensor-geral da República entre risos, assim, de Astófoli olhando para o ministro Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes? Interessante, né? A gente está vendo coisas, assim, interessantes no Supremo, né? Ontem, de uma maneira muito séria, a gente viu um voto e uma reclamação intensa do ministro Luiz Fux sobre o ativismo do Supremo Tribunal Federal, deixando claro que aquilo era um absurdo. Deu voz, né, de dentro do Supremo ao que todo mundo está gritando aqui de fora há muito tempo. Agora a gente viu aí o ministro Toffoli se referir de forma jocosa, mas obviamente que baseado em fatos, porque só posso imaginar, ninguém faz uma piada sem uma razão. Chamar o ministro Alexandre de Moraes do quê? De sensor-geral da República. Censor. Como é que eu posso imaginar um Supremo em que um ministro chama o outro de censor-geral da República e olhar para a Constituição que diz que a censura é vedada no Brasil? Hum, interessante, né? Esse é o Supremo. E também acabou, né? O assunto era tão sério que eles encontraram razão para fazer piada, uma referência jocosa, uma outra ali. E, tá vendo, mais uma razão para não terem se imiscuído em assuntos que não são da alçada do Supremo Tribunal Federal a questão das drogas. Isso é do Congresso. De novo, vamos insistir. Quem sabe a gente ouça mais ministros dizendo que estamos nos metendo em assuntos que não são nossos. Melhor voltarmos ao nosso, se me permitem aqui a informalidade, ao nosso quadrado institucional, que todas as portas foram roubadas pelos ministros do Supremo e eles estão se metendo em absolutamente tudo. E isso faz mal à vida do país. Aliás, a gente viu a declaração, o Silvio comentou há pouco a declaração do Lula. Eu até fiquei com esperança de que houve um racha no consórcio. Mas, pelo visto, é só para inglês ver, né? Não é necessariamente isso. Porque sem o Supremo, o Lula não governa hoje. Se a gente olhar desde lá atrás, sendo o que o próprio Gilmar Mendes disse, né? Essa eleição aconteceu porque o Supremo a garantiu dessa maneira e foi a eleição mais tumultuada e questionada da história do país. E eu só estou fazendo a menção de um fato. Foi muito questionada e muito tumultuada. Com mudança no entendimento do TCE sobre comportamento de candidatos como nunca tinha acontecido na história das eleições. Bom, isso é um fato. Fatos são fatos. Os fatos ainda prevalecem ou, pelo menos, podem ser ditos. Vamos lá, vamos insistir. Então, tomar aumente esse tipo de comentário de dentro do Supremo. Porque, de fora para dentro, a gente não conseguiu ver o Senado por obra e por, digamos, falta de apreço ao cargo e à defesa do Congresso por parte do Rodrigo Pacheco. O Senado é o único órgão que pode impor limites ao Supremo porque ministros do Supremo podem sofrer processo de impedimento dentro do Senado. É o único que pode fazer isso. É, digamos, uma espécie de corregedor-geral do Supremo. Que não existe o cargo, mas, enfim. Agora, de dentro, talvez venha alguma alteração. Tomara. Oana, eu tenho a impressão, a gente não viu ali o semblante, né, a feição do ministro Alexandre de Moraes, mas que eu acho que ele pode ter gostado de ter sido chamado aí de censor-geral da República pelo colega Edias Toffoli. Ah, com certeza. Ali não tem mais, não volta, não tem retrocesso. Ali, para o ministro Alexandre de Moraes, ele acha tudo isso lindo. Ele deve achar lindo, né, o Congresso americano, a Comissão de Direitos Humanos, estar debruçada sobre as ilegalidades e os absurdos, as barbares dele. Não sei como, lá no fundo, no fundo, como ele se sinta. Mas esse ar de soberba, né, esse ar de deboche, imagina, ele deve olhar o pedido de habeas corpus, o pedido de soltura, o inquérito do Felipe Martins, todas as provas já colocadas de que ele não veio, não esteve nos Estados Unidos. Ele deve dar risada, porque é isso que ele faz. Ele é um debochado, ele é sádico, ele tem perseguidos políticos. Agora, eu, o ministro, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, né, que disse que se arrependeu de ter colocado as câmeras ali, né, no plenário do Supremo Tribunal Federal, eu já estou achando é bom, porque dá para a gente ver tudo, né, não dá para esconder nada. Ali, com as câmeras todas, eles mostram as verdadeiras cores. E num debate tão importante, eu fico imaginando, Paula, as pessoas que fazem parte de famílias com dependentes químicos, eles ali legislando, entre risadas, a descriminalização da maconha. 40 gramas liberado para todo mundo consumir. Mais de 40, falei aqui, 57 a 60 cigarros, mais ou menos, com 40 gramas. Rindo, rindo. Essa é a nossa Suprema Corte. O Congresso precisa atuar. Atuar.